O KILLER QUEEN DAI ICHI NO BAKUDAN O KILLER QUEEN DAI ICHI NO BAKUDAN O KILLER QUEEN DAI ICHI NO BOSTOS O que é isso? Gente, eu nunca tomei esse golpe não, esse parry Eu vou tentar, mas isso aqui é perigosíssimo Isso aqui eu vou fazer aqui agora Exatamente por causa disso aqui É MENTIRA QUE SÉ NÃO ME ACERTOU É MENTIRA O jogo mentiroso O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele morreu já Uau O Caio ajudou bastante De dano nenhum no boys Pulei errado Enche o life Enche o life Pelo amor de Deus, não vai morrer não Rapaz, eu tenho meia hora sem bater no boys Ok Menos um Essa porrada doeu É Ok Brincando, brincando Morreu todo mundo Provasão No Tô Hum Tô Meu coração Não dá Du Tá batendo forte Matei, 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 matei Aí ele... Ele enche o lave também? Mata, 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 mata Não! Matei, 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 matei Agora tu morreu, agora tu morreu Ok, ela aqui agora Tô jogando bem É, moça Me desculpe, mas Tu vai morrer assim Como tu gosta de dar parry Eu não vou dar parry, eu não vou bater Vou matar na magia Ótimo, eu já quase morri Já Bate Ai, 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 ai Calma aí, calma aí, calma aí Bate, 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 enquanto ele tá assim Bate nele, bate nele, meu filho Bate nele, 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 bate ne